Música Voltamos com o quarto e último bloco do programa Fatas e Imagens Agora eu tenho que mandar aquele alôzinho pra galera que tá sempre encontrando com a gente aí na rua E manda um abraço que eu tô sempre assistindo Tá bom, a gente, na medida do possível, nós vamos anotando e vamos mandar um abraço Deixa eu mandar um alô aqui para o meu amigo Roberto Sobreira, lá no bairro Cantagalo Toda a família, muito obrigado pela audiência Também para Dona Biba, Dona Biba, né, vó do nosso amigo Alex Sandro, companheiro aqui de luta Um abraço, um beijo no coração, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, Dona Biba Muito obrigado aí pela audiência, a todos da família, muito obrigado, valeu Também quero mandar um abraço agora para o bairro de Vila Isabel, para Dona Zezé A Dona Zezé tá sempre ligada, né, curtindo aqui o nosso programa Muito obrigado, Dona Zezé O Dica e a Lena, alô Dica, alô Lena, aquele abraço, muito obrigado O meu amigo Leica, não tem problema, deite, rola, rola e deita Alô Leica, meu amigo Vanderlei, aquele abraço, muito obrigado Também para o meu amigo Nersi Batista dos Santos É santo só no nome, falou Nersi! Um abraço, um beijo no coração, muito obrigado pela audiência, mas muito obrigado de coração O Fatos e Imagens é um oferecimento de Carla Zainotti É, a fotógrafa Carla Zainotti comunica mudanças no atendimento Para melhor atendê-lo, Carla Zainotti vai até você com atendimento personalizado Sem que você precise sair de casa Maiores informações pelo telefone 2255-1737-9222-4162 Ou no novo endereço Rua Evaristo Francisco Machado, Antiga Rua A, número 252, Morada do Sol, Vila Isabel, Três Rios Eu falei, Carla Zainotti Mas vamos para o Itamaraty O couro tá comendo É o forró beneficente É o forró do bem Chama na borracha, Alex E põe na tela Bom, agora eu estou ao lado da dona Márcia Loureiro Que a presidente da GAAP vai participar mais uma vez no programa Fatos e Imagens Boa noite, Ana Márcia Boa noite, boa noite a todos os telespectadores É um prazer estar aqui mais um ano nessa festa maravilhosa Que o Bramil proporciona para o povo petropolitano E também beneficente para algumas instituições Há mais de seis anos que nós somos congratulados Chamados para participar da festa Então em nome do GAAP eu gostaria de agradecer a toda a diretoria do Bramil A todos os funcionários do Bramil Enfim, é o povo petropolitano que prestigia essa festa Bom, eu gostaria que a senhora explicasse GAAP, o que significa? O GAAP é uma instituição criada há mais de 11 anos Para atendimento de crianças com transtorno autista Então tem psicologia, fisioterapia, fonodiologia, teatioterapia, pedagogia, inclusão digital, assistente social Então as crianças vão lá, recebem o tratamento e vão melhorando Hoje nós estamos mais ou menos com 75 crianças E onde fica? O GAAP fica na Avenida Presidente Kennedy 828 Ali na Pia Banha, no centro de Petrópolis E o que representa este evento do Bramil? Olha, eu acho que representa acreditar que o povo Realmente quando ele quer unir forças e fazer alguma obra social Pelas demandas que existem O povo realmente arregaça a manga Trabalha E a gente no final do dia, a gente trabalha feliz Porque realmente a verba depois é dividida pelas três instituições Então é uma felicidade muito grande Representa, nós saímos às vezes de um vermelho De uma situação difícil Entendeu? Então essa festa, ela tem uma importância Além de ser uma festa social Que as pessoas podem vir, ganhar prêmios Se divertir Mas também tem um cunho beneficente Né? Quem quiser colaborar com o GAAP Como é que faz? Quem quiser colaborar com o GAAP Liga pra gente Vai lá conhecer 2242-5381 Eu quero agradecer a sua participação Mais uma vez aqui no programa Fatos e Imagens Eu que agradeço Um beijo pra todos que estão nos assistindo E vem pra cá, ainda dá tempo Só você Sabe fazer mulher Só você Sinto o que eu quiser Só você Entende o meu coração Enche o meu corpo de tensão Tem amor pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão lindo vestido Naquele baby doll Eu vi minha dor A minha te deu Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso desse teu prazer Enquanto você for Eu fico toda apoiada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada Enquanto você for Eu fico toda apoiada Te juro, fico logo aqui É o Corro Beneficente Direto do Itamaraty Mais uma vez O programa Fatos e Imagens Se faz presente É nesse ritmo Com muita alegria Que nós vamos registrando Mais uma vez O meu amigo Capela Colaborando com as entidades filantrópicas Aqui do Itamaraty Capela, boa noite Boa noite Obrigado mais uma vez Pela sua presença Com o Alex aí Olha, a gente fica muito feliz Uma noite de quarta-feira Aqui em Petrópolis A comunidade está prestigiando Aqui esse evento É prestigiando A Igreja Matriz de Cascatinha A creche São José de Itamaraty E o GAAP Então a gente fica muito feliz De ver De todos os funcionários Que vieram aqui Ajudar A colocar a mesa A limpar o chão Tem funcionário Que estava de férias Vem aqui colaborar com a gente Isso é uma coisa bonita E nossos gerentes também Estão empolgados com isso Bom resultado Para essas entidades É a direção também Do Grupo Rio As pessoas Dos nossos diretores Ficam felizes De ver a casa cheia E de poder ajudar Essas instituições E a gente fica Você está vendo aqui Mais de 800 pessoas Uma banda boa Uma premiação boa Primeiro mesmo A televisão Tela Prana 22 conegadas Bicicletas A 14 Pelo melhor dançarino A gente fica Empolgado com isso É muito satisfeito Agora é muito É muito bacana A gente registrar As pessoas colaborando As pessoas Com as famílias Participando Do bingo Comprando O seu refrigerante O seu salgado E com isso Colaborando com as entidades Que precisam realmente Justamente isso Você vê Tudo aqui é um real Um cachorro quente Um e cinquenta Um pastel um e cinquenta Um refrigerante um real Uma água Então isso tudo Nós fazemos Para que a família Você vê aqui Uma coisa que nos toca Que é um porro Do bem Um porro Não é Nós temos rico Mas a família humilde Está aqui com seus filhos Porque é um real Com cinco reais Ele alimenta Ele joga um bingo Ganha um prêmio Isso é que é importante E essas pessoas Fala assim Eu quero vir aqui Para ajudar Pessoas que nem me conhecem O Capelo Todo ano Nós ficamos esperando Esse acontecimento Que eu trago meus filhos Vou comer o pastel Vou comer o cachorro quente Porque aí fora O preço é muito maior Não é isso? Aqui é um real É um real E as famílias É um forró Bom Capelo Eu quero agradecer Mais uma vez Pelo convite Para que nós pudéssemos Registrar Esse forró beneficente Nós que começamos Em Paraíba Três rios Fomos em Itaipava E estamos encerrando Aqui hoje em Petró Parabenizar a todo O Grupo Mil E parabenizar a você Também Que está aqui colaborando Com essa equipe Maravilhosa do Grupo Mil Colaborando com as entidades Filantrópicas E a gente fica muito feliz Mas também A gente não pode Deixar de agradecer A Deus Que tem nos proporcionado Que tem nos dado saúde Aos nossos diretores Aos nossos gerentes Aos nossos funcionários Que cada ano que passa Se empolgam mais Que colaboram mais E a população também Então Deus tem sido Muito generoso com a gente E nós estamos juntos Há quantos anos? É, né? Então isso é que é bom Então vamos tocar pra frente Esperamos que no ano que vem Nós estejamos juntos E ele há de querer Com certeza E que a gente possa continuar Para a ajuda que a gente dá Na hora desse forró Mas esse é o mais gostoso Que a família participa É isso que a diretoria E o gerente gosta O funcionário nem tomou banho Está aí com a família Chamou tudo Isso é que nos faz Eu acho que eu estou até falando demais Chega Porque você tem muito mais a mostrar Do que eu a falar Bom, vamos mostrar As pessoas Contempladas aí do Bingo Vamos registrar Esse evento de qualidade E obviamente Vamos chamar na borracha Chamar no bar Põe na tela, Alex Valeu, valeu É o programa Patos É imagem direto Da Maratim Muito obrigado Mais uma vez A minha capela Estamos juntos Não tem misturado Porque aqui O forró Baneficente É o forró Do bem O que eu sonhei com você Estava no bar De casa Estava no ar De casa Estava no ar Aquele peito Amor Se bem A boca De mim Teus anos Já em você Amor Eu te quero Eu não sinto Desci Teu prazer E quando você Corri Por todo Toda folhada Te juro Eu brinco logo aqui Ah, ah, ah Eu tô atreviada E quando você Corri Por toda folhada Te juro Eu brinco logo aqui Ah, ah, ah Eu tô atreviada Ah, ah, ah Corri Pra você Essa paixão É justo E minhas galerinhas lindas aqui Tô gostando de ver A vida é demais Continuamos no forró Do Grupo Mil Agora eu estou ao lado Do Viana Que é um dos gerentes Aqui do Itamaraty Vai participar Mais uma vez Do programa 4 Sem Mário Numa noite especial Numa noite de festa Boa noite Boa noite a todos Ah, eu quero agradecer Também ao nosso gerente geral Que é o José Osmar O Nilton Nosso colega também Luiz Carlos Que nos proporcionou A organização Dessa festa Quero agradecer Também A presença Das entidades A qual o Bramil Ajuda É o Gaap A creche Do Itamaraty Que é do bairro Aqui E agradecer Também A matriz Do Cascatinho Né Como você pode ver A casa cheia Mais um ano O Bramil Colaborando Com essas entidades Que tão Tanto precisam Do apoio Né Agora é muito bom A gente chegar aqui Em Petrópolis E observar Uma casa realmente cheia E as famílias Participando deste evento É verdade As famílias Elas Elas Em função Da carência Das instituições As famílias Apoiam realmente Elas ajudam Né E como você pode ver A presença É casa cheia Né Não tem Não tem o que Não dizer Né Agora Vários prêmios As pessoas Também estão Colaborando No bingo Quer dizer Paga-se Colabora Com as entidades Ainda pode levar Um prêmio De validade Para casa Sim A nós Quero também Lembrar Agradecer Alguns Fornecedores Que doaram A TV Doaram A bicicleta E os outros Brindes A própria loja O Bramil Do Itamaraty Cedeu Doou Como apoio Né Para poder Realizar o bingo Muito bom Bom Eu quero agradecer Mais uma vez A sua participação Parabenizar A todos os funcionários Todos os fregueses E amigos do Bramil Que estão participando Deste evento É Eu agradeço A vocês também Pelo apoio Pela matéria E se Deus quiser Ano que vem Estaremos juntos Novamente O trabalho É gratificante Obrigado a todos É o forró Beneficente O forró Do bem Mais uma vez Agradecemos Ao programa Fatos e Imagem Do canal Três Treguinhos Para dar A cobertura A essa nossa Esse nosso Forró E Dezessete E Dezessete Vem Não Mas Não Cantou o nove Não 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 desmarque Não Vamos seguir em frente Vamos seguindo em frente B Quatro E Quatro Vamos aqui com a ganhadora Da bicicleta Tudo bem? Boa noite Tudo bem Qual o seu nome? Ariane Você mora onde ali? Provisória Barra Esperança É aqui próximo? É ali em cima Dá pra ir de bicicleta? Você ganhou bicicleta Já tinha bicicleta? Não Sabe andar? Sim Tá certo Parabéns Obrigada É só alegria Você é um grande forrozeiro Roseiro mesmo Todos os anos Você está participando aqui Com certeza E este ano Você ganhou Uma televisão Isso Na Pedra Maior Na Pedra Maior Vai levar Número 41 Número 41 É a boa É a boa É a sua idade Não, a minha idade é 61 61? Não faltou só 20 Qual o nome do senhor? Paulo César Vai levar essa televisão Vai botar onde? Casa lá no quarto Lá Pra mulher ficar legal Paulo César Muito obrigado Parabéns Muito obrigado Assistimos o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens Num oferecimento de Mara Semi Joias Folheado a ouro 18 quilates Prata da melhor qualidade E a maior variedade da cidade Você só encontra em Mara Semi Joias O que é moda nas novelas, nas revistas, no cinema A Mara traz pra você ficar sempre atualizada com as novidades Relógios técnicos da linha Euro Os relógios da celebridade Você também encontra em Mara Semi Joias Com lançamentos semanais Peça de bom gosto e com preço que você pode pagar Só em Mara Semi Joias Fica no Edifício Solar Marta Dutra Ao lado da Prefeitura Municipal de Três Rios Eu falei Mara Semi Joias Estamos chegando ao final de mais um programa Este programa em que mostramos o Forró Beneficente Organizado pelo Bramil O Bramil de Itaipava E o Bramil do Itamaraty em Petrópolis Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite Para que o programa Fatos e Imagens Mais uma vez pudesse registrar essas imagens com exclusividade O meu muito obrigado a todos que participaram E estamos chegando ao final Deixando sempre a nossa mensagem A história depende de quem conta TechCable, TV3, programa Fatos e Imagens Fazendo parte da história Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí